Olha, aqui tá mais rítida, mais latente, me incomodando mais. São as paralisia das duas cortes vocais. E o nervo, eu não consigo comer, não consigo falar. Eu sinto o gosto, sinto o cheiro, vontade de comer. Vejo as pessoas comendo, fico super aguada. Não posso comer, a minha glória não fecha. Então, graças a Deus eu não tive outros problemas. No meu corpo, mas esse incomoda bastante. Sem previsão. Dizem que eu teimo, mas eu ainda tô procurando respostas. Não consigo cair no meu filho no colo. Não consigo fazer muita coisa simples do dia a dia. E tive sorte de ter sobrevivido. Eu peguei a doença. Ela teve uma evolução muito rápida. E com, no dia 13 de abril, eu fiz uma tomografia. Tava 5% do pulmão. Quatro dias depois, eu não consegui levantar da cama. Me quei pro médico. Falei que a saturação tava em 86. Aí ele disse que não era possível. Que tava errado. Porque tinha dado 5% há poucos dias. Aí eu mostrei e filmei. Um médico corre pro hospital. Chegando no hospital, deu 70% do pulmão tomado. Eu já fui internada. Passaram pra UTI. E no dia seguinte já me entubaram. Eu peguei do meu marido. Ele e a gente não saíam. A gente ficava só em casa. Ele só saía pra um mercado. E recebia entrega de comida. Farmácia. E ele pegou. A gente não sabe de quem. Nem como pegou. Nós tentamos isolar. Mas acabou. Que meus dois filhos pegaram. De um ano e oito anos. E em seguida eu peguei. Não sei de qual deles. Mas eu me despedi deles antes de ir pro hospital. Quando eles pararam próximo ao hospital. Não deixei que se aproximassem. Mesmo eles já tendo tido. Eu não conseguia olhar pra trás do carro. Pra despedir dos meus filhos. Eu sentia. Que eu. Algo. Que ia acontecer comigo. Mas eu não sabia o que. Então. Eu fiquei com medo. De despedir. Pensei. Eu não vou despedir porque eu quero encontrá-los. E aí. Eu fui descobrir. Quando eu tive a aula. Do CTI. Fui pro quarto. No quarto. A minha mãe. E o meu marido. Falaram. Minha filha. Você quase morreu. Você chegou a ficar. Cem por cento. Respirando pela máquina. Aí eu. Fiquei em estado de choque. Assim. Eu não imaginava. Acho que foi a minha fé que me salvou. Criar um grupo. No WhatsApp. Com muitas pessoas. Um grupo de oração. E nesse grupo. Faz parte. Todas as famílias. As minhas amigas. A minha família. Conhecidos. A equipe da escola da minha filha. Que é uma escola católica. Então. As professoras. Gente que eu nem conheço. Gente que eu. Nem sabia. Que gostava de mim. Que se importava. A vacina é o mais importante. É a única que vai prevenir. Quando eu tava na UTI. Eu sonhava com a vacina. Se eu tivesse vacinado. Eu não estaria lá. Então. Eu penso muito nisso. Eu uso a máscara. Usar as proteções. O distanciamento. Eu acho que é muito importante. Eu continuo. Fazendo o que eu fazia. Não parei. Porque eu tive Covid. Eu continuo de máscara. Continuo. Distanciamento. Continuo fazendo tudo. Evito aglomeração. Tem o aniversário da minha casa. De um filho. A gente não chama ninguém. É só a gente. Então o recado. É que essa doença. Ela evolui muito rápido. Então. Não é pra. Pra ficar. Achando que é uma gripe. É uma coisa muito grave. É sério. E eu. Se eu pudesse. Eu teria tomado. Mais cuidado ainda. Pra não ter pego. Melhor evitar. Do que. Tentar a sorte. Se vai conseguir ou não. Você vai conseguir. É um. É um. Obrigado.